Boa noite! Entrando no ar mais um Cristo da Vida Kids e Teens! O Equilíbrio, levanto um bracinho, levanto outro braço e vou mantendo sempre o equilíbrio Jesus é minha força e é meu grande amigo, é Ele quem me dá o equilíbrio E foi somente agora que eu fiz a descoberta, por isso mesmo é que então eu pulo no seu pé Eu pulo no outro pé e vou mantendo sempre o equilíbrio Levanto um bracinho, levanto outro braço, mas vou mantendo sempre o equilíbrio Jesus é minha força e é meu grande amigo, é Ele quem me dá o equilíbrio E foi somente agora que eu fiz a descoberta, por isso mesmo é que então eu pulo no seu pé Estamos memorizando em casa Do Senhor vem a salvação Do Senhor vem a salvação Jonas 2, 9 Buscai-me e vivei Amós 5, 4 Do Senhor vem a salvação Jonas 2, 9 Buscai-me e vivei Que menina sabida Buscai-me eis e vivei Vivei e veis Amós De 5, 4 Muito bem, Amós 5, 4 Agora acabou Nosso coração e na nossa fé E conversei a voz ao Senhor vosso Deus Que ele é misericordioso Que ele é misericordioso e compassivo E ela se derrete E todos os que habitam nela chorarão E ela subirá toda como um rio e abaixará como um rio do Egito Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu E fundou na terra toda a sua abóbora E o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra O Senhor é o seu nome Amós 9, 5, 6 Amós 9, 5, 6 Porque o Senhor Deus dos Exércitos é o que toca a terra e ela se derrete E todos que habitam nela chorarão E ela subirá toda como um rio e abaixará como os rios do Egito Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu E fundou na terra a sua abóbora E o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra O Senhor é o seu nome Jonas 2, 1 a 4 E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe E disse Na minha angústia clamei ao Senhor E Ele me respondeu Do ventre do inferno gritei E tu ouviste a minha voz Por que tu me lançaste no profundo? E o coração dos mares e a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim E eu disse Lançado estou de diante dos teus olhos Todavia tornarei a ver o teu santo tempo Amós, capítulo 9, versículos 5 e 6 Porque o Senhor, Deus dos exércitos, é o que toca a terra E ela se derrete E todos que habitam nela chorarão E ela subirá toda como um rio E abaixará como o rio do Egito Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu E fundou na terra a sua abóbada E o que chama as águas do mar E as derrama sobre a terra O Senhor é o seu nome Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, bata os pés Se Jesus é teu amigo, faz uhu Se Jesus é teu amigo, faz uhu Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faz uhu Se Jesus é teu amigo, faz os três Se Jesus é teu amigo, faz os três Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faz os três Agora a gente vai um pouquinho mais rápido, certo? Vamos às três coisas de novo, vamos lá Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, bata os pés Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bata os pés Se Jesus é teu amigo, faz o uh Se Jesus é teu amigo, faz o uh Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faz o uh-uh-uh Se Jesus é teu amigo, faz os três uh-uh-uh Se Jesus é teu amigo, faz os três uh-uh-uh Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faz os três uh-uh-uh Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faz os três uh-uh-uh Gladys Howard, a pequena mulher que fez grandes coisas para Deus. Gladys nasceu em Londres, veio de uma família operária e começou a trabalhar como criada de quartos muito cedo. Aos 14 anos de idade, para ajudar no sustento da família. Apesar de seus pais serem crentes, Gladys entregou sua vida a Jesus apenas com 25 anos de idade e logo consagrou sua vida ao Senhor, inclusive para ser missionária. Seu sonho era servir na distante China. Ela se inscreveu para um treinamento missionário na missão para o interior da China, mas foi recusada pela missão devido a sua pouca instrução que lhe impediu de se sair bem nas aulas e treinamentos. Mas apesar disso, Gladys não desistiu. Ela voltou a trabalhar como criada, depositava semanalmente quase todo o seu salário como agente de passagens para comprar uma passagem de trem só de ida, estudava a língua e a cultura chinesa sempre que podia e fez contato com uma missionária idosa e viúva, Jenny Lawson, que vivia na China e precisava de alguém para ajudá-la. Mesmo com todo esse esforço, somente após quase três anos de grandes sacrifícios e muita perseverança, foi que Gladys finalmente conseguiu. No dia 15 de outubro de 1932, partiu sozinha de Londres para a distante e desconhecida China, apenas com duas malas, uma delas cheia de alimentos, um casaco velho, um pequeno fogão e panelas. Gladys enfrentou muitos perigos, viajou de barco e de trem, teve que viajar com pessoas rudes, esquisitas e que não falavam a sua língua. Fez um longo e perigosíssimo percurso a pé e de noite, seguindo apenas os trilhos do trem. Após 22 dias exaustivos de viagem, chegou à China no dia 7 de novembro de 1932, mas ainda teve que viajar mais oito dias em lombos de mulas pelas trilhas e montanhas chinesas até chegar ao vilarejo de Yansheng. Assim que chegou, foi recebida pela senhora Lawson e começou imediatamente a trabalhar. Havia muito serviço pesado e a senhora Lawson lutava com a falta de sustento e a pressão da missão para ela retornar à Inglaterra. Foi então que elas tiveram a ideia de montar uma pousada na casa da senhora Lawson, a pousada da sexta felicidade. Assim, teriam ajuda no sustento e ainda evangelizariam os hóspedes. Começaram a receber os viajantes à força, mas eles gostaram, voltaram e ainda divulgaram para outras caravanas que a pousada das estrangeiras era boa e lá ouviam boas histórias. Assim, elas lhes contavam histórias da Bíblia e alguns se converteram. Após a morte da senhora Lawson, Gladys teve perigo de voltar para a Inglaterra, pois não tinha sustento de nenhuma missão. Mas ela confiou em Deus, orou e esperou no Senhor. E a resposta de Deus se deu num miladre. O mandarim, sabendo de sua boa reputação no lugar, a convidou para ser inspetora de pés e ela ainda seria paga para exercer essa tarefa. Gladys ajudou aos chineses com o seu amor e eles percebiam que havia algo diferente nela. Diziam que ela tinha o Deus vivo dentro dela. No início, a chamaram de Lao Yang Wei, Diabo Estrangeiro. E agora, por seu amor às crianças e às famílias chinesas, os chineses a chamavam de Jenai, aquela que ama o povo. Depois, por sua bravura em confiar em Jesus Cristo e servi-lo com tanta dedicação, eles deram outro nome a Gladys. A chamavam de Ayueide, aquela que tem virtude, que é corajosa e poderosa. Ninguém poderia imaginar que aquela pobre criada de quartos, que foi descartada como incapaz, pudesse ser tão usada por Deus. Ela, apesar do seu prestígio, continuava a viver uma vida simples. Dormia numa cama humilde e num quarto sem conforto da pousada. Na parede de seu quarto, havia escrito dois versículos. Deus usa as coisas fracas. 1 Coríntios 1,27 E tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 Em 1936, Gladys recebeu o difícil título de cidadã chinesa. Ela prosseguia firme nas visitas aos povoados, coordenava um excelente trabalho de evangelismo e recuperação dos presos e, além de tudo isso, começou um trabalho de adotar crianças órfãs ou abandonadas pelos pais. Nine Pens foi a primeira. Adotada por uma ínfima cantia, achava que seria explorada ou maltratada pela diabra estrangeira, mas, ao contrário, recebeu muito amor e cuidado. Com o passar dos anos, Gladys adotou outros também. Em 1938, a situação política da China estava ficando complicada. De um lado, um guerrilheiro chinês de ideais comunistas, Mao Tse-Tung, e do outro lado, o Japão, começou a atacar e conquistar territórios chinês. As tropas dos aviões japoneses atacaram a província de Shanxi e os bombadeios destruíram a cidade de Yansheng, a pousada da Sexta Felicidade. Gladys foi violentamente espancada pelos soldados japoneses, mas havia dezenas de órfãos de guerra que dependiam dela para o seu sustento. Foi essa tremenda responsabilidade que a fez deixar Shanxi e cruzar as montanhas e selvas com os japoneses em seu encalço, sem alimentos, sem remédios e com quase 100 crianças de 3 a 12 anos buscando segurança para além da fronteira. Era, mais uma vez, uma oportunidade de confiar em Deus. E ela confiou. Deus guiou Gladys por 21 dias e nenhuma criança foi perdida. Conseguiram chegar em Shan, uma cidade que estava em segurança. Mas Gladys estava muito ferida, muito doente e com grave desnutrição, pois deixava de comer para dar às crianças. Um casal de missionários a acolheu e tratou dela e depois de meses de tratamento ela pôde se recuperar e novamente cuidar dos seus filhos e das outras crianças. Em 1943, Gladys foi reconhecida oficialmente como missionária. Em 1949, depois de quase 20 anos servindo na China, Gladys voltou à Inglaterra. Deu palestras em igrejas, escolas e participou de campanhas de vocação, chamado e recrutamento missionário. Todos queriam ouvir a história daquela baixinha inglesa que havia feito um tão grande trabalho na China. Gladys ficou mais famosa ainda depois que sua biografia foi publicada e a BBC de Londres fez um documentário sobre a sua vida. Depois do lançamento do filme A Morada da Sexta Felicidade, ela recebeu convites de igrejas e de seminários dos Estados Unidos e de várias partes do mundo para falar sobre missões. Na década de 50, Gladys tentou voltar para a China, mas a China se tornara comunista e oficialmente anticristã, inclusive perseguindo os crentes, e ela teve sua entrada proibida. Mas ela não desistiu e em 1957 foi para Taiwan, perto da China, e lá continuou seu trabalho e fundou um orfanato para cuidar das crianças desamparadas. No dia 3 de janeiro de 1970, aos 67 anos de idade, o Senhor a levou para o Lar Celestial após grandes serviços, ter fundado igrejas na China e em Taiwan, ter cuidado de centenas de crianças, de leprosas, e de ter levado a tantas pessoas, em tantos lugares inóspitos e distantes, a salvação em Cristo. Sua vida é ainda hoje um exemplo do poder gracioso do Senhor Deus em usar as pessoas humildes e fracas para que realizem grandes e maravilhosas coisas para Deus. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1, 26 e 27 1 Coríntios 1, 26 e 27 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Deus é o nosso refúgio e fortaleza Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Salmos 46 e 27 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 Aprendendo? Então vamos repetir bem forte Aprendendo? Então vamos repetir bem forte Aprendendo? Então vamos repetir bem forte Socorro bem presente na angústia Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Salmos 46 e 27 Salmos 46 e 27 Salmos 46.1 Salmos 46.1 Olá, crianças, boa noite. Que bom estar mais uma vez aqui com vocês para aprendermos juntos um pouco mais da palavra de Deus. Primeiramente, a gente vai orar. Vamos falar com o Senhor para que Ele possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa aprender um pouco mais da Sua palavra. Agora, Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de termos a Tua palavra, ó Pai, de aprendermos, ó Pai, e de colocarmos em prática. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, para que possamos ser servos, obedientes e tementes ao Senhor. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, crianças, nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus com um profeta. Mas antes da gente saber quem é esse profeta, a gente vai lembrar um pouquinho de um outro profeta que a gente falou. E eu vou mostrar para vocês a cidade, que vai lembrar vocês um pouco desse profeta. O nome dessa cidade é a cidade de Nínive. Vocês lembram daquele profeta, daquele homem que o Senhor chamou ele, para que ele pudesse levar a Sua palavra para um povo da cidade de Nínive, que estava o quê? Distante, né? Que eles tinham esquecido a palavra do Senhor e eles não estavam mais colocando em prática, obedecendo a palavra de Deus. E por causa da desobediência desse profeta que o Senhor havia chamado ele, ele pegou um barco, né? Para fugir, achando que dentro daquele barco ele ia poder o quê? Se esconder de Deus. Mas nós nunca, né? Nem mesmo lá debaixo da nossa cama, no nosso quarto escuro, nunca, jamais, em lugar algum, a gente vai poder se esconder da presença do Senhor. E Jonas, era Jonas, quando ele entrou naquele barco ele estava fugindo de Deus. E a gente viu, né? O que foi que aconteceu na vida de Jonas e na vida do povo que vivia nessa cidade. Jonas, ele se arrependeu, ele voltou e ele fez a vontade de Deus. Ele foi até esta cidade de Nínive e ali ele pregou, ele falou para o povo que o povo estava o quê? Desobedecendo, o povo estava cada dia se afastando de Deus e por causa do pecado deles, Jonas o advertiu que eles precisavam o quê? Se voltar para Deus, obedecer a sua palavra. Então, o povo de Nínive, ele se arrependeu. Deus usou Jonas para que ele pudesse falar, para que ele pudesse lembrar ao povo que existe um Deus, né? O Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, que amava aquelas pessoas e que queria ficar contente com eles, obedecendo a sua palavra. Então, Jonas pregou para aquele povo. Mas, né? Aquele povo não era mais o mesmo, já havia se passado 200 anos. E agora o Senhor precisou da ajuda de um outro homem, de um outro profeta. E a gente vai aprender sobre esse profeta aqui. O nome dele era Naum. Naum, ele foi chamado por Deus para também advertir ao povo da cidade de Nínive. Está vendo aqui essas muralhas? A Bíblia fala que Nínive era uma cidade forte, né? Ela cercada por muros, por muralhas altas. E ela era conhecida como uma fortaleza. Mas Nínive, apesar de ser uma cidade forte, ela estava se esquecendo que existia um Deus tremendo, né? Um Deus forte, um Deus poderoso, que eles tinham se esquecido. Com o passar do tempo, eles haviam esquecido a palavra de Deus e eles estavam fazendo tudo que era contrário à vontade de Deus. Eles estavam em pé, cado. Eles estavam, ó, adorando a falsos deuses, né? Eles adoravam a briseiro de ouros, as deuses de madeira, de prato. Mas eles esqueceram de adorar e servir, né? E obedecer ao Deus verdadeiro. E Naum estava com essa tarefa dada por Deus. De lembrar ao povo, de advertir a eles que eles precisavam voltar-se para Deus. Deixar essas práticas pagãs que não agradavam a Deus, para o quê? Para servir ao Deus verdadeiro. E Naum começou a lembrar ao povo que o nosso Deus, né? O Deus de Israel é um Deus vivo. E ele é um Deus zeloso. O que é ser um Deus zeloso? É que ele quer que a gente tema ele, que a gente obedeça a ele. Temer a Deus não é a gente temer, não é ter medo dele. É a gente o quê? Honrar e adorar somente ao seu nome. E também Naum lembrou, né? Ao povo de Nínive, que o Senhor, ele era um Deus vingador. Tia? Mas a vingança é pecado. Sim, vingança é pecado. Mas a vingança de Deus, ela é diferente da nossa. Muitas vezes, quando um coleguinha faz uma coisa com a gente, e a gente quer logo se vingar dele. A gente quer fazer o quê? O mal para ele. E Deus não é assim. Quando Deus disse para Naum, para avisar o povo, que o Senhor ia se vingar do povo, era que o Senhor era o quê? Contra o pecado. Contra aquelas coisas que eles estavam fazendo erradas. Então o Senhor ia o quê? Ia corrigir a eles com justiça. Deus ia mostrar o quê? A sua palavra, o que era correto, e ele ia o quê? Julgar ao povo de Nínive quanto às coisas que eles estavam fazendo. Mas o nome de Naum, ele tem um significado. A Bíblia fala que o nome dele significa conforto, consolo, né? Em meio a toda aquela desobediência do povo de Nínive, Deus, em momento algum ele tinha se esquecido do seu povo, que estava sofrendo também por conta da desobediência de Nínive. Mas Deus disse o quê? Que eles precisavam confiar e esperar no Senhor. Porque esse mesmo Deus que era zeloso, que era vingador, era um Deus paciente, né? Já tinha se passado 200 anos depois que Nínive já tinha falado para esse povo que eles precisavam se voltar, obedecer a Deus. Na época de Jonas, eles se arrependeram, né? E eles voltaram para os caminhos do Senhor. Só que com o tempo, eles foram se esquecendo. As pessoas foram se esquecendo de Deus, de falar sobre Deus, de adorar a Deus. E por conta disso, elas foram o quê? Se afastando do caminho do Senhor. Mas Deus, ele é paciente, né? E Deus, ele estava esperando. Ele enviou Naum pra quê? Pra que ele falasse pro povo, pra que ele se arrependesse. E Deus estava esperando pra que o povo o quê? Se arrependesse e se voltasse para ele. E esse nosso Deus, né? Que é justo, que é zeloso, que é paciente. Ele é poderoso. E ele quer que nós o adoremos. Por quê? Porque ele é o rei dos reis, né? O poder de Deus, ele está acima de tudo e de todos, né? Então, Deus, ele pode tudo. Ele poderia muito bem já o quê? Ter destruído todo aquele povo que estava o quê? Em desobediência. Mas não, o seu amor, a sua justiça, né? Fazia com que ele tivesse paciência e ele esperasse. E ele viasse o quê? O seu servo Naum para advertir, para mostrar ao povo que eles estavam errados e que eles precisavam se voltar para Deus. E esse mesmo Deus que é justo, que é poderoso, né? Que reina sobre toda a terra. A Bíblia fala que os montes, eles se tremiam diante de Deus. Por quê? Por causa do seu poder, porque ele era rei, né? Então, diante da justiça de Deus, né? Ele não podia deixar o pecado impune. Por isso, que esse mesmo Deus, zeloso, vingador, paciente, poderoso, justo e bom, ele também era o quê? Era um Deus que ele precisava disciplinar. Que quando ele via as coisas erradas, né? É por isso que a Bíblia, lá em Romanos 3, 23, ele diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário, ele tem um... O pecado, ele tem um salário. Ou seja, ele tem um valor, né? E a gente sabe, né? Que Deus, né? Ele deu o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por causa do nosso pecado. Por causa da minha, da sua desobediência. Então, Deus queria que o povo se voltasse para ele, que o povo se arrependesse. Mas, se o povo não se arrependesse da sua desobediência, do seu pecado, Deus ia o quê? Deus ia castigar, porque Deus não pode deixar o pecado impune. Mas o Senhor queria o quê? Que aquele castigo fosse para o benefício deles. Ah, eles estavam errando? Eles estavam pecando? Sim, mas eles precisavam o quê? Se voltar para Deus, se eles se arrependessem dos seus pecados, os seus pecados iam ter uma consequência. Mas ia ser o quê? Para o seu benefício, para a restauração, para ensinar a eles que eles precisavam o quê? Se voltar para Deus e crescer no caminho do Senhor e deixar todas aquelas práticas, né? De adoração, de prostituição, coisas que não agradavam a Deus, né? E Deus, né? Sempre lembrava a Naum para que ele o quê? Lembrasse o seu povo, né? O povo de Judá, o povo de Israel. Que Deus continuava o quê? Reinando, né? Sobre tudo e sobre todos, né? Que ele era o rei dos reis e que mesmo em toda aquela tempestade que estava passando naquela cidade, né? Com aqueles reis que estavam o quê? Longe do Senhor, fazendo tudo que desagradava a Deus. Ele não tinha se esquecido do seu povo. Que o seu povo confiasse que o Senhor era o refúgio deles, né? Que o Senhor estava ali naquele momento de angústia, né? Como um lugar seguro. Que toda aquela fortaleza daquela cidade, né? Aquelas muralhas, né? Aqueles poderiam que tinham todo o povo da Assíria. Deus do quê? Não havia se esquecido deles. Que eles esperassem e confiassem em Deus. E a Bíblia fala, né? Que Deus, ele luta por nós. Que ele está à nossa frente. Que nós precisamos o quê? Esperar e confiar. E Deus também estava o quê? Esperando para que o povo de Nínive se arrependesse e se voltasse para ele. E a Bíblia vai falar, né? Que toda aquela cidade, né? Que era conhecida como a fortaleza, né? Diante daqueles muros altos, né? De todo aquele exército que tinha na Assíria. O quê? Deus destruiu tudo aquilo ali. Fala-se, né? Que as portas do rio se abriu e invadiu toda aquela cidade. E isso mostra o quê? O poder de Deus, né? A soberania de Deus, ó. Que está acima de tudo e de todos, né? Nós não podemos esquecer, né? Que a palavra de Deus, ela nos ensina, né? E ela manda que a gente possa o quê? Ensinar uns aos outros a sempre amar e a obedecer a Deus. Então era isso que Naum estava fazendo. Lembrando ao povo, né? Que o povo deveria o quê? Se voltar para o rei dos reis. Que o povo deveria o quê? Seguir a sua palavra. Que o povo deveria ser obediente a Deus. Então, crianças, nós devemos ser como Naum. Estarmos andando sempre com o Senhor e obedientes. E nunca sermos como o povo de Nínive. O povo que se esqueceu, né? Que diante de tudo que Deus tinha feito através da vida de Jona, na vida deles, eles tinham se esquecido e tinham deixado a palavra do Senhor para trás. Que nós possamos nos voltar a cada dia para Deus, servirmos e honrarmos ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus bom, um Deus justo, ó Pai, que perdoa os nossos pecados, ó Pai, e que muitas vezes, ó Pai, é paciente, que espera, ó Pai, o teu tempo para que a gente possa, ó Deus amado, se arrepender. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, que possamos crescer a cada dia nos teus caminhos. Então, crianças, quanto à nossa atividade, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa diferente. Na semana passada, a Tia Lorena pediu para que vocês ajudassem a mamãe em alguma atividade em casa. Vocês fizeram isso? Que bom! Então, agora eu vou pedir para vocês que se vocês não fizeram, que vocês possam se arrepender, né? E que vocês possam voltar, né? E ajudar a mamãe a fazer alguma tarefa em casa. E se você fez, né? Se você foi obediente, temente ao Senhor, que você possa continuar fazendo isso, tá certo? Que Deus abençoe a nossa semana. Tchau! O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e todo o que é viver. Se Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo o que faz, só diz você e eu. O que você diz, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo o que diz você e eu. Vou tirar só mais a palavra, porque senão o resto é vagabundo. Vamos tirar faz e diz, só pode fazer o gesto. Não pode falar, nem faz, nem diz. Vamos lá! O que você, o que você, Deus tudo escuta e tudo vê, 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 sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo o que é você e eu. Agora a gente vai cantar tudo, pode dizer tudo, pode dizer tudo, fazer o gesto e tudo. Última vez, bem forte, tá bom? Pode falar e fazer o gesto de todas as palavras. Vamos lá! O que você faz, o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo o que faz, só diz você e eu. Espero que vocês tenham gostado e que Deus possa estar abençoando o restante da semana de vocês. Um beijo e até a próxima quarta. Tchau, tchau! Tchau, tchau!